Bay Road é a imitação mais sincera de forma de elogio. Nossa, quantas vezes você já ouviu falar isso antes? É um clichê antigo de se dizer, mas esse clichê persiste no mundo dos videogames por um motivo. Às vezes, os jogos são claramente derivados de uma fórmula básica que já foi feita antes, mas muitas vezes, esses jogos são diferentes o suficiente para se distinguirem de seus pais. Existem alguns designers de jogos que se esforçam para diferenciar um dos outros. Por outro lado, há aqueles que fazem o mínimo de esforço para se destacar no meio da multidão e não sair como clones sem vergonha do mais alto grau. Eles podem vir de qualquer desenvolvedor venerável, como razoavelmente popular Sunsoft, quando colaborou com a SEGA para fazer Bay Road. Suspeitamente, o jogo lembra muito contra. Bay Road não é um jogo ruim, mas atravessa a barreira da derivação suficiente para constituir um plágio. Bay Road é contra, não, definitivamente, mas parece o contra que a Konami nunca fez. O jogo é um run and gun padrão. Há muitos sobre a sua atmosfera que parece com contra, especialmente nos dois primeiros estágios, particularmente o primeiro nível do super contra de arcade com paisagem urbana e ruínas e um céu sombrio. O primeiro chefe é uma grande parede blindada com várias torres e um núcleo em um portão que você precisa destruir para passar. Isso pode soar familiar para quem venceu o primeiro nível de contra. Infinitos inimigos correm em sua direção de ambos os lados da tela e a munição de sua arma é igualmente infinita. Ao contrário do contra, você parece estar lidando com terroristas humanos em vez de invasores alienígenas. Mas a premissa é básica e é a mesma. Mova-se, atire em qualquer coisa que fique em seu caminho. Você obtém quatro armas em um sistema que lembra outro jogo, desta vez parecido com o Ninja Spirit da Irene. Você tem sua arma básica que dispara quase tão rápido quanto você pode esmagar os inimigos, granadas que só podem ser usadas quando você agacha, com nossas chamas de curto alcance, mais poderoso, um super tiro com taxa de disparo lenta que se divide em quatro tiros menores de impacto. Você, provavelmente, ficará com um tiro normal na maior parte do tempo, embora o lança-chamas e o super tiro tenham seu uso, assim como granadas, sendo praticamente inúteis. Você será apressado sem parar pelos inimigos em todas as fases, algumas dos quais têm armas que estão vestidas de vermelho e soltam power-ups enquanto são mortos. Cápsulas roxas podem realmente reforçar suas armas atuais, como transformar seu tiro normal em espalhado. No entanto, boa sorte ao tentar segurar suas armas reforçadas por muito tempo, pois você será ceifado antes mesmo de ter a chance de exalar baforadas individuais de fogo. E aí, estão gostando do vídeo? Deixe seus likes aí para nos ajudar, deixe também seu comentário e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Nos ajude aí, compartilhando os vídeos do canal. E sigamos o vídeo! Jogue o Barote pelo que ele é, como um jogo de ação simples, onde você atira em muitos bandidos e você provavelmente se divertirá. Sua dificuldade é alta e o jogo é um comedor de créditos. E não pode agradar a todos, mas pelo menos é um jogo legal de se jogar, como são nebulosos, alternando e colidindo com paisagens, como bases mecânicas estéreis. A Sunsoft sempre soube como fazer seus lançamentos no final dos anos 80, e seus games parecem admiráveis, mas o design de som em contraste é esquecível infelizmente. Não é nada ofensivo, mas também não é nada tão cativante quanto o som do Contra, por exemplo. Opa, lá vou eu novamente mencionar o Contra. Desculpe, mas absolutamente é inevitável. Barote, talvez, é um clone mais óbvio de Contra. O legado de Barote, embora seja ofuscado pelo seu até passado genuíno, ainda é um jogo de ação competente que não faz nada de especial. Mas ainda assim, é um jogo divertido, passando por terrenos baldios e sombrios. Isso define o jogo por seus 20 e poucos minutos num futuro distante. Tchau, tchau. 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 Fui!